Recado pra todos de São Paulo, São Paulo capital. Nesse final de semana, sexta-feira, estaremos no navio do Belmarx. No sábado, teremos dois shows em São Paulo. Um show vai ser no Parque Estalhada, que começa mais cedo, um evento que começa à tarde. Nós faremos em torno de três horas, três horas e meia de show. Vai ser um show mais prolongado. Uma festa gigantesca. Vocês não estão entendendo. Então, Parque Estalhada, sabadão, dia 6, Israel e Rodolfo, mais cedo. Um evento que começa à tarde. Informações e bietes aqui. Não contentes, faremos o segundo show no período da noite, lá no Vila Country, em São Paulo. Uma das maiores casas sertanejas do país. A gente é apaixonado no Vila Country. A gente era louco pra fazer um show lá sozinhos. E chegou esse momento. Israel e Rodolfo, no Vila Country, também no dia 6, à noite. É um evento que começa à noite. Informações e bietes aqui. Todo mundo resolve aqui. E aí E aí E aí O que é isso?